Aposentados e pensionistas do INSS já podem conferir a data em que vão receber o pagamento ao longo do próximo ano. O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício. Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos referentes ao último mês do ano serão feitos de 21 de dezembro a 8 de janeiro. Já o pagamento do primeiro mês de 2024 vai de 25 de janeiro até 7 de fevereiro. Mais de 39 milhões de beneficiários recebem pagamentos do INSS todo mês. O extrato fica disponível no site ou aplicativo Meu INSS. Quem não tem acesso à internet pode consultar o valor a receber ligando na Central 135. 5. 5.